Cafuringa, Chico Sousa, Bigorna, Bem-te-vi e Tô em cima do telhado. Esses são alguns nomes, os apelidos de alguns criminosos mais procurados do país. Tem gente que tá oferecendo um caminhão de ouro pra prender um bandido desse. Põe no Cidade. Apelidos curiosos para bandidos violentos. Alguns nomes parecem ter saído de um desenho animado. Mas não se engane, todos têm a mesma origem. Regiões dominadas pelo tráfico de drogas no Rio de Janeiro. No topo da lista dos mais procurados do estado, tá o criminoso conhecido como Pesão. Ele aparece nessas imagens na garupa de Mamoto, acompanhado de um bonde de traficantes. Aqui, Luciano Martiniano da Silva foi flagrado em uma festa. Ele era um dos chefes do tráfico de drogas no complexo do Alemão, quando a comunidade foi ocupada em 2010. O diz que denúncia oferece 30 mil reais por informações que possam levar à prisão dele. A polícia garante que Pesão já é monitorado. Embora nós entendamos que ele não está fisicamente nessa localidade, ele continua dando as ordens como integrante da cúpula dessa facção criminosa. Nós temos investigações avançadas e estamos na sua captura. Acreditamos, inclusive, que eles possam estar fora do país. Lá no morro, os bandidos mais perigosos se sentem seguros. As quadrilhas montam fortalezas do tráfico, onde a polícia tem dificuldade para entrar. É aqui, quando deixam a comunidade, que eles podem ser presos. Se os policiais souberem o local e a hora, detalhes que uma denúncia anônima pode garantir. Na lista dos mais procurados, também aparece Rogério 157, apontado como antigo segurança pessoal de Neida Rocinha. Rogério Avelino da Silva, de 36 anos, é procurado por crimes de tráfico de drogas, sequestro e cárcere privado. A mesma recompensa de 30 mil reais é oferecida por informações que possam levar à prisão de Scooby-Doo. Leandro Nunes Botelho é ex-chefe do tráfico no Morro dos Macacos, em Vila Isabel. Completam a lista dos mais procurados, o traficante Mil-Gol, da comunidade da Coreia, em Senador Camará, e o criminoso da Rússia, com atuação na Praça Seca, na Zona Oeste do Rio. As comunidades, elas protegem o traficante por medo. E tem também um grande poder bélico e muitos asseclas bem armados, que protegem o líder com esse poderio, com essa ingerência de terror e de armas, e muitas armas.